Terceiro, pós-tribulacionismo. Já os que acreditam no pós-tribulacionismo, acreditam que Jesus voltará para arrebatar a igreja após a tribulação. Eu particularmente acredito nesse segmento, mas vou explicar rapidamente como eu cheguei a esse ponto. Desde a minha conversão eu fui pentecostal e o que era me ensinado era o pré-tribulacionismo e defendia com unhas e dentes essa linha de raciocínio. O problema era que quando me perguntavam, e quanto as pessoas que estarão aqui quando a grande tribulação já estiver iniciado? Confesso que eu ficava sem respostas. E as respostas que era pregado nas igrejas que eu ia, era que a primeira ida ao céu era para uma festa enquanto aqui na terra o povo sofreria. Eu ficava me perguntando, Deus faria uma festa enquanto as pessoas aqui na terra estariam sofrendo e morrendo? Porque eu aprendi que Deus, por mais justo que seja, não se alegra com a morte dos ímpios, como está escrito em Ezequiel 33, verso 11. E outra coisa que me fez mudar de ideia foi a questão de acreditarem que as pessoas teriam uma segunda chance, a chamada segunda ida ao céu pelo sacrifício. E isso não fez sentido para mim, uma vez que eu entendi que quando o Espírito Santo se retirar da terra, será retirada a igreja também, no arrebatamento. Como a parábola das 10 virgens nos deixa claro. Se isso pareceu confuso, fiquem tranquilos que ainda nesse vídeo vou explicar melhor essa parábola. Enfim, em outras palavras, depois disso não haverá segunda chance. Mas irmãos, quero deixar claro que não sou o ditador da verdade. Estou apenas explicando brevemente como cheguei a este entendimento e como isso se tornou uma experiência pessoal minha. Mas fiquem comigo até o final desse vídeo, que tenho certeza que vocês irão entender de maneira simplificada sobre estes acontecimentos. Combinado? Então, vamos lá. E no final da grande tribulação, o anticristo, além de perseguir a igreja, trava uma guerra contra Israel também. De tal modo que acontece a intervenção de Jesus. O momento em que Jesus arrebata a sua igreja. Em questão do anticristo travar guerra contra Israel e declarar uma perseguição severa contra a igreja, nos deixa claro que isso é o que João viu na visão simbólica da mulher de Apocalipse 12. Na simbologia, ela estava com dores de parto, fugindo do grande dragão vermelho. A Bíblia nos fala, no próprio capítulo 12, verso 9 de Apocalipse, que esse dragão é o diabo. A antiga serpente que estava no Éden. Lembram? A que tentou Eva? Pois bem, o que antes era uma pequena serpente, é agora o grande dragão vermelho. E o porquê do vermelho, deve ser porque em Isaías, capítulo 1, verso 18, nos mostra que vermelho representa pecado. Uma vez que a própria Bíblia nos responde, em João, capítulo 8, verso 44, que ele é homicida desde o princípio. Em outras palavras, o culpado de todas as mortes do mundo é dele. Esse dragão estará manifestado no corpo do anticristo. Irmãos, essas dores de parto que a mulher estava sofrendo, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Sim, em pleno 2021. Jesus nos deixou bem claro sobre isso em Mateus 24, quando os discípulos chegaram a ele curiosos a respeito do fim do mundo. Aliás, se tem uma coisa que eu iria ficar perguntando se eu fosse discípulo de Jesus, era a respeito do fim do mundo. Ouvir isso do próprio Senhor Jesus, seria incrível. Mas enfim, Jesus disse, E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, Irmãos, reparem aqui no verso 8 Vamos continuar. Enquanto vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar-vos hão, e sereis odiados de todas as nações por minha causa, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pois bem, essas são as dores de parto da mulher, que somos nós, a igreja de Jesus. E finalmente, depois de muita dor de parto, que no caso é a grande tribulação, ela dá à luz a seu filho, simbolizando a volta de Jesus. Nós, os pós-tribulacionistas, usamos o texto de Daniel capítulo 12, que está escrito que Miguel é o arcanjo que vem anunciando a chegada de Jesus, conforme Paulo nos mostra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 17. Então Miguel estará envolvido nesse evento, que é o Armagedon. Perceba que em Mateus 24, verso 29, nos diz que Jesus, depois de seus sermões escatológicos, ele deixa muito claro que, Depois da tribulação daqueles dias, o sol ficará escuro, as estrelas cairão do céu, e verão o Filho do Homem vir com as nuvens nos céus, com poder e grande glória. Percebam que ele disse, Depois das tribulações daqueles dias, isso também ocorre em Marcos capítulo 13 e Lucas 21. Jesus diz que os homens estão apavorados e desmaiarão de terror. O apóstolo Paulo também colabora com esses textos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, quando ele diz que a vinda do Senhor não se dará a menos que seja revelado o homem do pecado, o Filho da Perdição. Os apóstolos Pedro e João também concordaram com essa escatologia. Pois bem, para mim, hoje, o pós-tribulacionismo parece ser a vertente mais concisa com a Bíblia, porque a volta de Jesus não pode ser dividida em duas etapas. Como dizem os pré-tribulacionistas, dizendo que primeiro seremos arrebatados pela graça, e depois os que ficarem terá uma segunda chance de arrebatamento pelo sacrifício, que, no caso, é a volta de Jesus sendo logo no início e depois de sete anos novamente, ou os mesotribulacionistas que acreditam no arrebatamento no meio da tribulação e a volta de Jesus depois de três anos e meio. A Bíblia não sustenta isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, diz Nós, os pós-tribulacionistas, entendemos que a volta de Jesus é no final da tribulação. Logo, estaremos aqui na terra ainda, durante a tribulação. Veja o que está escrito em Apocalipse 7, verso 3. Quem são estes senão nós mesmos? A prova disso é que João vê uma grande multidão em Apocalipse 7, verso 13 e 14. E João pergunta, Então, irmãos, passaremos sim pela grande tribulação. Porém, as pragas que começarão a cair sobre a terra não afetarão os selados de Deus. Lembre-se que essas pragas não são os cálices da ira de Deus ainda. Deus me livre e guarde quem ficar aqui na terra quando esses cálices caírem. Não podemos nos confundir. Sabemos que seria maravilhoso ser arrebatado de repente, agora mesmo, e ter uma segunda chance depois. Porque seria fácil, se eu não for arrebatado agora, eu posso ter uma segunda chance. Isso parece um pouco estranho. Percebam que a parábola das dez virgens em Mateus 25, verso 1 a 13, simboliza o arrebatamento e a porta da graça se fechando com a retirada do Espírito Santo. Essa parábola diz o seguinte, Que dez virgens estavam esperando a chegada do noivo para uma festa de casamento. Todas tinham candeias, que deveriam acender quando o noivo chegasse. Isso fazia parte da cerimônia de casamento. Cinco das virgens eram sensatas e tinham trazido óleo para suas candeias. Mas as outras cinco eram tolas e não levaram óleo. As virgens tolas representam as pessoas que, tendo ouvido o evangelho, não mudam de vida. Continuam na velha vida do pecado, sem pensar nas consequências, nem se arrependem. Essas virgens foram apanhadas em sua insensatez. Elas poderiam ter comprado óleo a qualquer altura antes da chegada do noivo, mas deixaram o tempo se esgotar. Quando o noivo chegou, já não havia solução para elas. Da mesma forma, quando Jesus chegar, quem não se converteu para uma nova vida dedicada a Deus, não poderá entrar no céu. Mas em todo momento, a Bíblia nos diz para nós ficarmos preparados para esses dias. Veja o que está escrito em Apocalipse 2, verso 10. Quando Jesus nos disse, Seja fiel até a morte, ele não estava se referindo apenas em ficar idoso e morrer crente e fiel. Mas sim, não negar a Jesus quando perseguirem a igreja de verdade. Essas perseguições que estão acontecendo hoje, é um cisco perto do que está por vir. Porque essa é a verdade contida na Bíblia. Assim como os discípulos de Jesus, que estavam ao lado de Jesus em seu ministério na Terra, perseguiram eles e com eles todos os mártires cristãos que não negaram sua fé. Inclusive, irmãos, eu fiz um vídeo sobre a morte dos apóstolos aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. Dá uma passada lá depois. 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 Dá uma passada lá depois.